E a paixão aqui é mato, ou se se apaixone Tava na cara uma placa de pare e eu pisei no acelerador Esse sorriso eu conheço bem, lembra alguém que já me enganou No final da história é certo que eu choro, mas antes de sofrer tem a parte que eu gosto Quando boja a boca, quando vira os olhos, quando tira a roupa e que eu ignoro O estrago que pode fazer, a minha dependência é de você Você tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Que droga eu viciado em você Tava na cara uma placa de pare e eu pisei no acelerador Esse sorriso eu conheço bem, lembra alguém que já me enganou No final da história é certo que eu choro, mas antes de sofrer tem a parte que eu gosto Quando boja a boca, quando vira os olhos, quando tira a roupa e que eu ignoro O estrago que pode fazer, a minha dependência é de você Tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Que droga eu viciado em você Tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Que droga eu viciado em você Ah, Deus te amou! Amo, beijo!